E agora vamos falar sobre trânsito, como reduzir as mortes e traumas causados por acidentes nas rodovias e também nas cidades. Esse é o tema que vai estar em debate na segunda Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito, que começa amanhã aqui em Brasília. Mais de 120 países já confirmaram presença. O esforço mundial ganhou o apoio das crianças. A professora Manuela Vilas Boas, de 12 anos, ainda traz na memória a trágica lembrança da morte do avô em um acidente de trânsito. Ela faz parte do grupo de 500 alunos de dois colégios de Brasília que participaram nesta segunda-feira de uma campanha mundial para a segurança no trânsito. Falar para as crianças que sempre têm que usar a segurança para evitar acidentes e as crianças sempre correbrarem dos pais que eles nunca dirigiam embriagados e sempre ficarem na velocidade, certo? Os 500 alunos reunidos em frente ao Congresso Nacional representam as 500 crianças mortas diariamente em todo o mundo, vítimas de acidentes de trânsito. A coordenadora nacional da ONG Criança Segura, Gabriela Freitas, destaca o papel da conscientização para reduzir as mortes nas ruas e rodovias. Tem várias dicas que a gente pode dar, mas principalmente que uma criança até 10 anos não ande sozinha na rua porque ela não está pronta para julgar o trânsito e depois de 10 anos que ande tendo sido orientada. Então tem que ter passado por uma série de orientações como atravessar na faixa, andar sempre na calçada e a gente fala que o melhor jeito de ensinar isso para a criança é dando exemplo. O evento desta segunda-feira foi uma prévia da 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito, que ocorre esta semana em Brasília. Segundo dados do Ministério da Saúde, são 42 mil mortes no trânsito por ano no Brasil e os acidentes representam alto custo para a saúde pública. Hoje ele é cerca de 200 milhões só com internações hospitalares no Sistema Único de Saúde. Além desses gastos, nós temos uma série de outros gastos decorrente do todo atendimento para hospitalar em toda a rede de atenção, seja nas unidades de pronto atendimento, resgate pelo SAMU, como também um gasto que é no pós-hospital, que são as pessoas que precisam de um segmento, que às vezes ficam tetraplégicas, paraplégicas, precisam de órteses e de próteses. Em todo o mundo, 1 milhão e 200 mil pessoas morrem por ano por causa da violência no trânsito. Até 2020, a meta é reduzir esse número pela metade e salvar 5 milhões de vidas. No Brasil, um dos mais importantes avanços na legislação é a Lei da Cadeirinha, de maio de 2010, que estabeleceu padrões de segurança para o transporte de crianças menores de 10 anos. A cadeirinha é o equipamento que a mãe do pequeno João Pedro, de 2 anos, não abre mão. Ele nem questiona, ele já sabe que vai entrar na cadeirinha, a gente vai pôr o cinto, ele não se importa, não se incomoda, ele sempre usa o cinto de segurança. Importante o uso da cadeirinha. E segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil conseguiu diminuir em 36% o número de mortes de crianças no trânsito na última década. Uma redução de mais de 560 mortes na faixa etária de 0 a 10 anos.